Olá aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi, vamos dar uma olhadinha nesse informativo do Porto Seguro, Gabriel Dias. Porto Seguro, o banco altera regras de acesso a salas VIPs. A Porto Seguro que você conhece como sendo uma seguradora, tem mais de 75 anos de mercado e possui três verticais de negócios, Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Seguro Banco. O seu banco digital oferece conta digital e cartão de crédito. Os melhores cartões e o único que oferece acesso a salas VIPs são o Porto Seguro Banco Visa, Infinity e o Porto Seguro Banco Machecari Black. São 10 acessos gratuitos por ano. A regra para acessos extras foi alterada. Como era, você pagava 20 reais por acesso extra, ou é 20 dólares. Na frente tem o sinal de dólar, eu acho que deve ser dólar. Como ficou, você pagará a partir de 32 dólares, ou é, eu acho que é dólar, né? Por acesso extra. Anteriormente, a empresa subsidiava a diferença, por isso cobrava apenas 20 dólares. Agora, para a diminuição de custos, você deverá pagar o valor total do acesso visto ao Long Pay e o Priority Pass cobra os 35 por acesso, por pessoa. Já o Visa e o Port Company, 32 dólares, 39 dólares ou 49 dólares por pessoa, dependendo da sala. Vale sempre lembrar que, no passado, os cartões ofereciam acessos ilimitados às salas VIPs. Ou seja, só estão piorando nesse quesito. É, esse lance dos cartões Black e dos Visa Infinity, que tem esses acessos à sala VIP sem pagar, esse lance tem mudado muito desde o ano passado. Mudanças bem fortes aconteceram no ano passado. Esse ano continua essas mudanças, né? Vamos ver onde isso vai parar, né? Eu sei que, provavelmente, se desagrade o público, né? Os clientes do banco. Mas vamos ver onde isso vai parar e a gente vai, ao longo dos meses, conversando sobre isso, porque essas mudanças têm afetado muito os clientes. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o Parque Segura. Quem quiser alguma máquina do Parque Segura, é só acessar os links que deixam no canal. Executou a sua compra para ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED, sistema operacional Android 4G, a 12 de R$ 24,90. Deixa o link no mercado, pago com o Smart. Com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo com a permaquina do Parque Segura nos links. Ela tem 5 anos de garantia. E você ajuda o canal. Eu peço a vocês também que vejam o comercial. E quando você ver o comercial, você ajuda o canal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. E vamos seguindo em frente.